Bom dia, gente! Tudo bem? Em pleno verão, aqui 17 graus, né? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, olha como é que tá o tempo. Ventando. Ontem choveu bastante, né? E hoje, a gente vai fazer 17 graus. Ó, o que a gente vai fazer hoje? Cortar uns moranguinhos pra fazer uma geleia de frutas vermelhas. Aqui, ó. Nosso moreno aqui. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem melhor. Então, eu vou cortar esses moranguinhos, tem mais um tanto de jeito. Vou fazer uma geleia de frutas vermelhas, que vai morango, amora e framboesa. Amora e framboesa estão congeladas, né? Então, eu vou tirar elas ali do freezer, pra elas irem descongelando. Enquanto isso, eu vou cortar aqui os moranguinhos. Deixa eu pegar uma passinha aqui. Tá colocando aqui no ar. Ó, então a gente tira tudo que tiver, né? Tira os cabinhos, tira os estragadinhos, pra ficar uma geleia bem saborosa, tá? Poderia fazer também com o morango congelado? Posso, né? Posso estar congelando, digamos. Então, se eu não fosse fazer hoje, eu posso higienizar esse morango. Ah, tira os sapatinhos verdes aqui também. Né? Posso fazer com ele congelado, então. Se não fosse fazer hoje, como eu tava falando, eu posso estar higienizando ele, e ir colocando no freezer. Aí, a hora que eu for fazer, eu tiro umas duas horinhas antes, só pra dar uma desgelada um pouquinho. Porque eu posso colocar ele já mesmo congelado no... na minha panela. Né? Pra ir pro fogo. Então, a partir do momento que você congela, você não perde nada. Né? Aí, a hora que você quer, você pode estar fazendo um suco, tá fazendo uma calda, tá fazendo geleia, tá fazendo uma sobremesa. Então, eu vou cortar aqui todos esses moranguinhos, e aí, na sequência, vocês vão acompanhar aí a geleia de frutas vermelhas que eu vou estar fazendo. Tá bom? Você que tá chegando agora, e não conhece aqui a gente, né? Eu sou a Rosane. Aqui do sítio Engenho Verde, a gente tá localizado em Corrompo, que é a região metropolitana aqui de Curitiba. Então, a gente tá bem... tá bem do lado aqui da... da capital do Paraná, né? Então, digamos assim, comercialização pros agricultores aqui da região metropolitana, e ajuda bastante, né? Essa proximidade com a capital. Então, por exemplo, meu marido, ele trabalha aqui meio período, aqui no sítio comigo, meio período ele trabalha na cidade, em Curitiba. Então, é tranquilo, né? É bem grudado aqui de Curitiba. Então, facilita bastante comercialização. Minha filha, ela faz faculdade e trabalha em Curitiba. Então, é tudo... Morando assim, quando você mora próxima à capital, algumas coisas, né? Facilitam. Eu levo meu morango, né? Três vezes por semana pro mercado municipal, né? Então, no setor de orgânico em Curitiba. Então, isso é um ponto bem, assim, positivo. Aí, aqui no sítio, a gente atende com agendamento as famílias pra passar o dia, pro piquenique. Aí, se tá chovendo, por exemplo, hoje a gente não vai atender ninguém, né? Porque quando chove bastante, aí complica, porque fica muito molhado, não dá pra andar. Mesmo com calçado, você acaba molhando o pé, né? Então, a gente acaba cancelando. Esses dias aqui, nossa, tem chovido bastante. Ninguém imaginou que há dois dias tava 26 graus, 27, e hoje, 17. e a previsão pra amanhã é de muita chuva. Pronto. Estamos assim. Se você gosta aqui de assistir os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ajuda aí, compartilha, ativa o sininho, né? Comente o que você gostaria de ver, né? saber mais aqui do site, porque a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar a mil inscritos, né? Porque... Pra gente ter mais visualizações, a gente precisa estar com mil inscritos. agora a gente não tentando a visualização, porque a gente tá com um pouquinho de inscritos, mas se inscreva no nosso canal pra estar fortalecendo aí o canal. Oi, gente! Vamos lá. Vamos lá aqui. Então, pra gente fazer a nossa geléia. E assim, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, assim, para cada quilo de fruta, eu uso 400 gramas de açúcar. E aí, assim, já... E aí, assim, já está pesado. Olha, gente, uma coisa muito importante é você higienizar o seu vidro, tá? E esterilizar, tá? É uma coisa que você tem que fazer. Então, independente se é vidro que você está reutilizando ou se é vidro novo, tá? Então, você vai lavar ele e colocar para ferver. Então, gente, por que que eu falo do que você tem que higienizar bem o vidro, esterilizar? Porque isso te garante um produto também de qualidade, né? A gente vai ter um produto aí, que ele vai estar durando dois anos, né? Sem ter necessidade de você colocar nenhum tipo de produto químico nele, né? Somente com a fruta e o açúcar. E aí, agora a gente vai levar esse aqui para ferver. Vou deixar um lugarzinho para ferver. E aí, gente, esse líquido que está saindo aqui é da fruta, tá? Não estou colocando água nem nada aqui. É líquido da própria fruta. É só açúcar e a fruta. A frangoesa, aqui nessa geleia de frutas vermelhas, eu coloco aos poucos, porque eu quero sentir os pedacinhos dela quando estiver mais apurada. Aí, eu coloco o restante. O açúcar também, não coloquei tudo ainda. Então, aqui eu tenho dois quilos de morango, dois quilos de amora e estou colocando dois quilos de frango extra. E para cada quilo de fruta, 400 gramas de açúcar orgânico. E aqui eu já estou com meus vidros fervendo. Já vou tirar ele daqui. Vou colocar aqui o suco de dois limões para dar um brilho na nossa geleia, tá? Você pode colocar meio limão para cada quilo de fruta. Então, vai dar um brilhozinho aí na sua geleia, fica mais bonito, tá? Mas, se não quiser, gente, não precisa colocar limão não, tá? Pronto. Agora, eu vou colocar também o restante do ombro. da travoesa e da açúcar. Então, eu vou colocar um brilhozinho aqui. E aí, eu vou colocar um brilhozinho aqui. E aí, eu vou colocar o suco de fruta. Agora a gente vai deixar curar esse aqui. Olha gente, caso você queira deixar calda, fazer calda em vez de geleia, nesse ponto aqui que as frutas estão inteiras ainda, algumas né, porque a frangueza ela desmancha rapidinho, mas o morango e a frangueza ainda tem pedaços grandes, aí nesse ponto aqui já pode desligar e deixar como se fosse para usar como calda. Tá bom? Mas aí a gente vai fazer geleia e vamos deixar curar mais um pouco. Olha gente, uma coisa que eu acho bem importante assim é você saber o peso do teu vidro. Deixa eu ligar aqui. Quanto pesa a tua embalagem? Antes de você colocar o produto, no caso aqui ó, 164. Então pesa 164 gramas. Para a gente estar colocando, se você for colocar rótulo no vidro, aí você saber qual o peso da embalagem e qual o peso líquido ali que vai estar na tua embalagem. Então a nossa geleia está pronta. Agora a gente vai embasar ela. É uma peixinha. Sempre tomando cuidado para não fechar a porta. Vamos levar para a panela para ferver novamente. Vamos levar para a panela para ferver a panela para ferver a panela. Daria mais um potinho de vidro, mas eu não esterilizei o suficiente. Agora deixo uma potinha para a gente consumir mais rápido. Aqui na geladeira, vou mostrar aqui quantos renderam de vidros. Meu gás deu na loja, estava sujando o fundo da panela. Olha, então deu aqui. Só que isso aqui estou colocando, já vou colocar na panela para dar mais uma peça entre eles. Aqui a gente vai tentar ferver. A gente tira a panela e dá mais uma peça entre eles. Essa minha geléia vai ter durante dois anos. Agora eu vou pesar para ver quantas gramas deu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 12, 13, 13, 18, 20. A gente vai pesar agora para ver o que deu isso aí. Olha, gente, 436 gramas menos 164 do vidro vazio com a tampa. Então posso dizer que é um vidro de geléia de 272 gramas. Agora a gente vai ferver aqui. Essa geléia levou uma hora para ficar quase a partir do momento que começou a ferver. Aí começou a ferver. 40 minutos estava em ponto de calda, né? Aí uma hora depois a geléia é pronta. Pronto, agora vai ferver. Olha, gente, 15 minutos terminando. Vou desligar aqui para a gente estar tirando. Vou colocar isso aqui porque meu gás está acabando e a panela está treteando. Treteando embaixo. Deixando embaixo. Deixando embaixo. Vamos derrubar. É bom eu tomar uma grade, gente, porque como ele está muito quente, eu tenho medo de colocar direto aqui e ele estourar da chá. Aí eu prefiro colocar em cima de uma grade. Essa aqui é uma grade de friso. Aí eu peguei pra colocar essa aqui. Agora o que a gente faz? A gente dá mais uma apertada, tá? Ó, vem aqui ó, um por um. Vou separar mais pra cá. Enche. Pra eu saber qual que eu tô apertando, né? Depois eu não sei qual que eu tô apertando. Ai, gente. Assim. Aí você vai garantir, gente, que os produtos que tem lá atrás. Tudo isso é gás, né? Pra tomar um diólogo. Tudo isso que você tem que colocar em cima do produto. Né? O valor pra você saber quanto que você tá gastando. Pra aí você poder fazer o preço, né, gente? Tampa, sempre tampa nova. Ó, o centro da tampa. Eu tô pagando 70 reais. O centro das tampinhas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que eu fiz hoje sobre as... Como fazer a geléinha. Tá quente. A geléinha de frutas vermelhas. Olha. Tá bem bonita. Tá quente. Espero que vocês tenham gostado. E... Deixe seu joinha. Tá? Compartilha. Comenta se você gostou. Tá bom? E obrigado por ter assistido o vídeo. Gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês. Ó, o freezer desligou. Tá fazendo o maior barulho. Ó, gente. Tava olhando antes aqui. Tem uns pinguinhos aqui de gelé. E quando tá fervendo, ela acaba... Se o fogo tá muito alto, aí você tem que dar uma controlada ali no fogo. Porque senão isso vem e você acaba se machucando. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigada, tá?